VOLTANDO AO PASSADO Eu já brinquei muito de amor Agora eu sei que é pra valer Desde o momento que te vi Aí meu bem podia entender Como é bonito amar alguém Assim como eu amo você Eu amo você Não quero brincar de amor com você O meu sentimento é pra valer Quero acreditar que você me quer Mais uma mulher Tão linda como você Não é de ninguém Não é de ninguém Não é de ninguém Pare de me olhar assim Onde você quer chegar Eu me apaixono muito fácil Aí posso me machucar Você gosta de brincar com fogo No fim eu posso me queimar Eu posso me queimar Eu já brinquei muito de amor Agora eu sei que é pra valer Desde o momento que te vi Aí meu bem podia entender Como é bonito amar alguém Assim como eu amo você Eu amo você Não quero brincar de amor com você O meu sentimento é pra valer Quero acreditar que você me quer Mais uma mulher Tão linda como você Não é de ninguém Não é de ninguém Uma mulher tão linda assim Não é de ninguém